O design tem estudado a natureza para resolver problemas. Eu vou conversar com o Marco Brajovic, um especialista em biomimética. Eu acho que a natureza é a tecnologia do futuro. No sentido que eu vejo a natureza como um grande designer, como um grande tecnólogo. Você ir na floresta, passear e observar é como você ir a conversar com um designer que tem 3.8 bilhões de anos de experiência. O que você pode aprender deles? Quando me perguntam qual é o teu designer que você mais gosta, o fulano, para mim é a natureza, é um incrível designer. Biomimética é uma palavra relativamente nova, é do siglo XX como palavra, mas um tema muito antigo. O homem se inspira na natureza já tem muito, muito tempo. A biomimética nasce com a palavra e com a metodologia de trabalho. Quando nós começamos a entender a natureza e a instrumentalizar as estratégias da natureza para aplicar em várias áreas. Tecnologia, design, arquitetura. E essa relação, para mim, natureza e tecnologia é a mesma coisa. Os processos digitais, os processos de desenho, com você também. A gente não desenha mais, Guto. A gente programa formas. Assim que a natureza, para mim, é uma grande fonte de inspiração, uma grande fonte também de conhecimento tecnológico. E por isso, a tecnologia digital que a gente usa, ela é totalmente simbiótica no nosso processo criativo com a natureza. Também pensando que a gente está superando a época industrial, a gente está na época post-industrial. Onde, finalmente, os paradigmas vão ser paradigmas orgânicos. de design, de fabricação, não mais mecânicos, que era a época fordista. O futuro do design está muito mais no desenho de interfaces do que de produtos. Eu acho que convidar o cliente, convidar as pessoas, de alguma maneira, a serem mais criativos, a colaborarem no processo de projeto, no processo de design, muito mais do que desenhar uma cadeira, um copo, um prato. Eu acho que o desenho de sistema é muito mais... é o futuro do design. Eu acho que esse futuro é muito mais colaborativo, participativo, multidisciplinar, trabalho em rede e acho que rede de redes. É como os organismos funcionam, como a floresta funciona. Essa mala interpretação que o mais forte sobrevive não é verdade. Ou todos sobrevivemos no ninguém. E que essa colaboração, como se formos um ecossistema, onde todos nos ajudamos, complementamos e convivemos, é o jeito mais contemporâneo de criar também. Esse é o futuro do design, o futuro da nossa cidade, né? Na nossa cidade também.